Respeitável público do circo da Fórmula 1, o maior espetáculo das pistas vai começar! E neste fim de semana no GP da Bélgica, o inglês Lewis Hamilton da Mercedes igualou a marca de 68 pole positions do alemão Michael Schumacher. E como disse Schumacher, já em outras oportunidades, recordes são feitos para serem batidos. E o inglês com certeza vai superar muito essa marca, já que está no auge da sua carreira com um bolido capaz de lidar, poles, voltas rápidas, vitórias e títulos mundiais. É isso, até mais! Curte o circo, se inscreve no canal!